E não para por aí não, hein? Tem mais reajuste. Olha, alugar um imóvel ou renovar o contrato está mais caro. O índice é maior do que a inflação. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços, Mercado, indicador responsável pelo reajuste dos contratos de aluguel, manteve a tendência de alta. O valor dos aluguéis é reajustado ano a ano e tem como base o Índice Geral de Preços, IGP. Que no acumulado dos últimos 12 meses, teve alta de 31,12%. Percentual que será usado para reajustar locações a partir de setembro. Com o aumento, um aluguel que custava R$ 1.300,00 passa para R$ 1.573,44. Um reajuste de pouco mais de R$ 370,00. Segundo este corretor, o aumento já era esperado, já que os preços dos aluguéis acompanham a tendência de alta de preços de produtos como combustíveis e alimentos. O aluguel, todo contrato de locação, rege um reajuste anual. Esse reajuste é previsto em lei, na lei do inquilinato, e tem como data base a data do início do contrato. Há quem defenda que outro índice seja usado como referência para os aluguéis, na tentativa de que os aumentos sejam mais moderados. Já existe a nível de Brasil, e na verdade não de agora, já desde o início da pandemia, uma discussão que pretende substituir o índice GPM pelo IPCA. Aqueles que argumentam afavoravelmente ao IPCA dizem que ele é um índice mais previsível, não tão afetado pelo aumento das commodities e também das altas do dólar. Mesmo com estes aumentos, especialistas alertam que é preciso manter a calma e negociar. Uma boa conversa pode render um bom negócio. Em crise, é bom observar que tudo isso é negociável, até porque a inflação chegou a 7,52% em um ano, então está mais de quatro vezes o IGPM do que a inflação. Então é negociável, sim. Tem donos que não abrem mão, então a gente tem que aplicar o que está no contrato, o que rege lá no contrato, mas, logicamente, o meio termo, uma conversa, um diálogo para ficar bom para ambas as partes é possível. Quem já tem que lidar com o aumento do gás de cozinha, da comida, agora vai ter que lidar com o aumento do aluguel. Estamos no meio de uma pandemia, e por que essa alta de aluguel? Dentro de que já está aumentando luz, água, botijão, como é que vamos viver desse jeito? Daí vai, falta até alimento para dentro de casa, para a gente pagar o aluguel, sem ter nenhum pingo de condições.